e estamos aí ó quarto dia de vazamento certo fiz a requisição lá com a sabesp mandei o endereço da rua cpf vamos ver quando esse problema vai ser resolvido viu estamos aqui esperando e aí pessoal já estamos aqui ó quinto dia e o vazamento aumentando mais aumentando mais esperar aqui já segundo vídeo que eu faço é isso aí pessoal fiz um vídeo aí já hoje já é o sexto dia isso mesmo sexto dia estamos aí ó vazando água passamento ali que também vazando água já fiz a reclamação na sabesp vamos esperar né quando vai chegar é pessoal aqui ó sétimo dia já o vazamento de água já e como eu sempre digo entrei em contato com a sabesp e até agora aqui ó vazando água desde tarde aí ó vamos ver como vai ficar a situação aí vou entrar em contato de novo de novo